O que é o ser humano segundo Martin Heidegger? O ser humano, segundo ele, é uma capacidade de tomar lacuna, um vazio. Uma vez preenchida essa lacuna, nós estamos desumanizados. De maneira geral, um cão, um cachorro, um gato, um cavalo, eles já estão com o seu vão, a sua lacuna, o seu jogo preenchido. Não é um espaço de movimentação, eles são o que são. Então, o ser depois vai chamar de ente em si e ente para si. O ente em si é aquele que tem uma essência que determina a sua existência. O ente para si é aquele que constrói para si a sua própria existência a partir das suas escolhas. Ele não pode ser de outro modo, os animais. Não pode ser si mesmo, apenas se houver. Eles podem ser só si mesmo, apenas se houver uma força externa a eles para eles poderem mudarem. Mas nós podemos. Nós conseguimos montar o nosso jogo de outras maneiras, de outros modos. Mas exige que nós tenhamos aí o tempo todo uma lacuna interior, um vazio, que possa ser preenchido por coisas novas e diferentes, por novas escolhas. É o que o filósofo alemão Martin Heidegger chama aí de angústia, que é essa sensação de oco, de vazio. Aquela que aparece aí quando a gente acorda e fala, hum, não sei, a definição é mais sensorial do que intelectual. A gente puxa a gola da camisa e diz que o estranhamento é, sei não. O Heidegger dava valor à angústia porque, segundo ele, era a sensação do nada, do vazio. Isso é, todo sentimento tem um objeto, geralmente. Alegria, raiva, inveja, mas angústia não tem. A gente só a sente. A gente sente esse oco, esse vazio. E passamos de Heidegger para o conterrâneo dele, o Nietzsche. Quando ele expressa a imagem aí de que, quando a gente olha para o abismo, o abismo olha de volta para a gente. Essa é uma sensação também assustadora. O Heidegger valorizava essa percepção, dizer que como a angústia é o nada, e o nada é a possibilidade plena, era nesse ponto que a gente pode se encontrar. Quando a gente tem a sensação aí do nada, tudo passa a ser possível. Por isso a escolha se dá a partir da angústia. A angústia não desperta para uma existência autêntica. Mas não há a possibilidade de preencher essa lacuna, né? Pois, uma vez preenchida, acaba a nossa possibilidade de liberdade, de fazer escolhas. Nesse sentido, um nível de insatisfação é extremamente benéfico, importante para nós. Porque ele impede o nosso automatismo. Os caminhos que tomamos são fruto das nossas escolhas. Para lembrar que prioridade é uma palavra sem plural. Prioridades não existe. Se é só prioridade ou é só uma, não é a prioridade. Se você põe um S, deixa de ser prioridade. Quando eu ouço alguém dizer que tem duas prioridades, eu digo, então você não tem. Você precisa fazer uma escolha para saber qual das duas é prioritária. A prioridade requer exclusividade. Se você deu conta dessa, estabelece depois uma outra. Se você terminou uma prioridade e alcançou, depois vai a outra. Então, abandona essa e passe para a próxima. Gostou do conteúdo? Então, curta, comente, compartilhe, salve. Vou desistir novamente em outra oportunidade. A senhora está, babies, e até a próxima. Tchau. Tchau.